A irmã tem um projeto no seu coração, a quarta irmã, a terceira fila, a quarta irmã, olha para mim, não se preocupe se as pessoas não creem nisso, creia em você primeiro e Deus fará, porque tu vai ver um projeto no seu coração que a irmã quer fazer, mas não tem investimento para começar. Tem a ver com o negócio, Deus vai te abrir portas e vai te abençoar, ao mesmo tempo que estou a ver isso, sei espiritualmente que a tua maior preocupação não é negócio, é a humilhação sentimental que a irmã está passada. Então eu faço ataques, pai, por isso. E você é filha desta casa? Obrigado, pai. O senhor me disse que ele vai abrir, levantar, vai abrir portas de provisão para ti. Obrigada, pai. Por isso que eu disse, as pessoas não creem, mas a irmã crê, creia em você, não se preocupe com as pessoas. Obrigada, pai. Elas vão falar o que quiserem, vão dizer o que quiserem. A ver, Deus deu boca a todo mundo. Obrigada, pai. Cada um usa a boca como quer. Mas a irmã sabe no seu coração. A partir de hoje, toda a humilhação vai ser assim. Obrigada. Estou a ver restauração e consolo. Obrigada, pai. Estou a ver esse dedo como aliança de casamento. Obrigada, pai. Porque a irmã tem lutado para sustentar sozinha a família. É verdade. Mas com muita dificuldade. É verdade, pai. Mas eu declaro, por favor, eu profetizo provisão e bênção para ti. Seja forte. O Senhor é contigo. Por onde quer que tu formes, o Senhor é contigo. Obrigada. Que Ele te abençoe e te favorece. Obrigada, pai. E todos que te desprezavam, andam lá para ti, em cima. Porque tu és cabeça e não cauda. Aleluia. A partir de hoje, eu te abençoe. Eu te abençoe. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto